Bom dia, comunidade frederiquense. Hoje, segunda-feira, 15 de março de 2021. Um dia histórico para o Frederico Westphalen. Contamos aqui com a presença do nosso prefeito José Alberto Panosso, vice-prefeito João Vendrúsculo, secretária da administração Marisette Froze e secretária da saúde Thaís Candaten. Contamos também com outros secretários, a presença da imprensa. Um dia histórico. Prefeito José Alberto Panosso fará o anúncio de um pacote de ações de enfrentamento à Covid-19 no município e falará sobre o início das atividades na UPA 24 horas. Eu quero aqui, nesse momento, dizer para a comunidade frederiquense saudar primeiramente aqui o nosso vice-prefeito João Vendrúsculo, secretária Marisette, da secretária da administração, que representa todos os secretários, todos os nossos servidores. A secretária da Thaís Candaten, da saúde. A comunidade que nos assiste, nos ouve nesse momento. E, enfim, a todas as pessoas que estão aguardando ansiosamente esse momento. Mas quero aqui também agradecer a Deus, em primeiro lugar, por proporcionar um dia tão bonito, uma segunda-feira de sol radiante, para nós, não é nem fazer inauguração, mas começarmos os trabalhos de abertura da nossa unidade de pronto atendimento médio. Agradecer a minha família também, que sempre esteve ao meu lado, incansavelmente. Ao poder legislativo também, que teve um papel importante, sempre foi parceiro da administração, independente de partido político ou não, de quais siglas partidárias que compõem a Câmara, mas sempre foram parceiros. As equipes técnicas da nossa administração, que não mediram esforços no sentido de construir documentos para que fossem agilizados esses processos licitatórios para abrirmos a unidade de pronto atendimento médio. A segunda, a Coordenadoria da Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde também, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, que todas as nossas ações nós mandávamos para eles acompanhar os nossos trabalhos. Então, eles estavam acompanhando diariamente e toda a movimentação da documentação nós mandávamos para essas duas entidades fazer uma averiguação. Não posso esquecer também o Hospital Divina Providência, a sua diretoria, a toda a equipe do hospital, a nossa equipe de secretários, que não mediram esforços, em todos eles, de uma forma ou outra, sempre contribuindo. Não posso deixar também de agradecer aqui ao deputado Osmar Terra, que não mediu esforços no sentido de que essa obra fosse concretizada e estivesse na linha de frente. Também agradecer aqui, saudar a imprensa, as rádios, jornais, o próprio SAMU, que sempre levam a imprensa levando informações positivas, aos trabalhadores que construíram essa obra, à própria empresa que construiu a obra. Enfim, desde o início de 2009, que nós iniciamos esse processo, por que foi construída uma UPA em Frederico Westphalen? Porque o governo federal, o governo do Estado, na época, com uma política voltada para a área da saúde, não enxergava e não via a nossa microrregião aqui sem a UPA e sem o SAMU. E assim, por quê? Porque aqui é um corredor da 386 e tinha uma política pública de construir 500 UPAs no Brasil. Dentre elas, Frederico Westphalen, poderia ter sido, na nossa microrregião, podia ter sido Seberia, Jabuticaba, mas entender o que era o melhor momento de fazer e construir aqui no nosso município de Frederico Westphalen. Outra seria no lugar de Vacaria, Soledad, na fronteira, seriam poucas UPAs no Rio Grande do Sul. Mas Frederico Westphalen, por ser o corredor de produção, aqui era o momento especial de colocar naquela oportunidade a construção de uma UPA. Construímos, fomos buscar, veio todos os recursos do governo federal, do governo do Estado, muita pouca coisa do governo municipal, e assim foi concluída em 2012 essa UPA. Em 2017, quando nós interrompemos o governo, 2013 a 2016, nós entramos em 2017 e novamente começamos a trabalhar na consolidação dessa UPA, porque nós acreditamos muito. Acreditamos muito na resolutividade da unidade de pronto-atendimento médico. e é por isso que nesse dia, pessoal, eu tenho dois momentos aqui. Uma é de tristeza, mas outra é de uma grande alegria. Triste porque eu quero me solidarizar com todas aquelas famílias que perderam seus entes queridos, tendo em vista essa pandemia. essa é a nossa tristeza. E a alegria é por nós trabalharmos tanto, nos dedicarmos tanto e acreditarmos tanto nessa unidade de pronto-atendimento médico para dar atendimento às pessoas, para salvar vidas. E é isso que é importante. Esse foi o nosso grande esforço desde quando nós assumimos em 2017. Não foi possível naquele primeiro mandato. E Deus olhou para baixo e disse vocês têm que estar comandando esse município para abrir a UPA, porque há uma necessidade. É essencial para cuidarmos da saúde das pessoas, a abertura dessa UPA. Com certeza nós vamos ser grandes aliados do Hospital Divina Providência. Nós vamos desafogar o atendimento do Hospital Divina Providência. Aqui vai ter atendimento 24 horas humanizado, com atendimento especial, e isso é importante, de urgência e emergência. E é essa abertura que nós queremos colocar à disposição da nossa comunidade frederiquense. Nós temos aqui, vamos ter dentro da UPA aqui, mais de 50 profissionais trabalhando. Dentre eles, o nosso chefe dos médicos, o doutor Ronaldo, que está aí ao nosso lado. A nossa enfermeira-chefe, Sabrina, que tem expertise também em UPA, como exemplo do doutor Ronaldo. Ao Edelar também, que vai estar aqui na linha de frente da unidade de pronto-atendimento médico. Mas dizer acima de tudo para vocês, pessoal, que essa é a minha alegria. A alegria de ver essa política pública ajudando a salvar vidas, ajudando as pessoas. E aqui não vai ser, nesse momento, um atendimento para a COVID. Vai ser para atendimento para outras patologias, que há uma grande necessidade de ter esse atendimento. O porquê? Porque nós temos já atendimento do COVID lá no doutorário, quando, há um ano atrás, nós numa grande ação, uma ação muito rápida na nossa administração, nós colocamos o posto do Aires com toda a sua equipe de médico, enfermagem, toda a sua equipe de trabalhadores lá, o qual eu agradeço imensamente daquela equipe que está trabalhando diuturnamente para atender as pessoas que procuram esse atendimento pelo COVID. Então, eu saúdo todos os nossos profissionais dessa área que estão trabalhando, doutor Aires, há exemplos dos profissionais que estão trabalhando também no Hospital Divina Providência. Então, o porquê? Nós temos, então, o Hospital Divina Providência, que já tem duas alas com tratamento de COVID, mais o doutor Aires, mais o posto do Aires, e se tiver que aumentar ainda esse número de atendimento, nós vamos ter outro posto de saúde para dar atendimento às pessoas. Então, nós temos plano A, plano B, e temos a UPA para atender outras patologias que estão totalmente desassistidas as pessoas de Frederico. Estão totalmente, recebendo centenas de mensagens que as pessoas não querem ir no hospital, no hospital, tendo em vista, ficaram com medo de pegar o COVID. Então, aqui, essa UPA vai dar esse atendimento, não é, doutor Ronaldo? E isso é importante. Então, eu quero dizer para vocês aí, pessoal, que nós temos, estamos muito felizes por a abertura da UPA. A comunidade, que foi um grande esforço da nossa administração, de toda a nossa equipe, que passou-se tantos anos, mas esse é o sonho da comunidade frederiquense que nós queremos entregar para a comunidade frederiquense e para a nossa micro-região. Esse é o grande sonho da comunidade, das pessoas que vão procurar esse atendimento médico e essa estrutura toda aqui, que é um mini, praticamente um mini hospital. de raio-x, de laboratórios, consultórios médicos, sete leitos para atendimento às pessoas, tudo isso é para ajudar o atendimento das pessoas. Então, é essa emoção que eu tenho de poder, depois de tantos anos, tantos anos de burocracia, tantos anos de burocracia e que nós vencemos essa burocracia graças à nossa equipe técnica, ao nosso jurídico, que trabalharam incansavelmente para que tudo desse certo. Graças a Deus, hoje, estamos entregando para a comunidade essa unidade de pronto atendimento médico. Vem recurso do governo federal, vem recurso do governo federal. Vem do Estado, vem recurso do governo do Estado. E nós, como franeriquenses, como município, vamos colocar uma pequena parcela. E nós já temos todo o levantamento, depois a gente pode colocar em uma entrevista. A vocês, os números de quanto vai custar a UPA e é tão barato como vai ser de graça. Vai ser praticamente de graça a abertura dessa unidade de pronto atendimento médico. Mas eu quero dizer aqui, para finalizar, pessoal, que a abertura da UPA é tão importante quanto a abertura da UTI no nosso Hospital de Vida Providência. Todos sabem, e eu posso voltar num histórico muito trabalhado para a abertura da UTI. Mas quando nós assumimos o governo em 2017, nós não medimos esforços e toda a nossa equipe para abrir a UTI no nosso município. Para abrir a UTI. E graças à abertura da UTI no nosso município, hoje a gente vê que as nossas samiras têm o seu atendimento aqui no nosso município. Que elas não precisam ir se deslocar para Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Maria ou outros municípios. Então, veja a importância da UTI. E é por isso que eu quero dizer para a comunidade toda. Existem um custo para manter a UTI? Existe, mas nós podemos buscar recursos. E nós queremos ser parceiros do Hospital Divina Providência para buscar recursos como o município já colocou, como nós buscamos já recursos no governo federal através de deputados, de diversos deputados, para ser aplicado lá na UTI do nosso Hospital Divina Providência. Então, para mim, é uma alegria poder ver a UTI funcionando em Frederico Westphalen, trabalhando, salvando vidas e agora, mais do que nunca, ver a UPA também trabalhando, funcionando, atendendo as pessoas e salvando vidas, que é a coisa mais importante que nós queremos. É salvar vidas. Então, pessoal, a par disso, hoje, queremos comunicar também, então, essa grande alegria nossa de poder anunciar a abertura da UPA para atender a nossa população e a nossa micro região. E também, a par disso, dessa alegria toda que nós temos aqui, da abertura da UPA, que vai salvar vidas, que vai dar atendimento às pessoas, nós queremos também lançar esse pacote do que nós fizemos aqui para o atendimento ao Covid. Que nós já fomos, já investimos mais de 3 milhões e 700 mil reais no atendimento ao Covid. Colocamos, vamos colocar à disposição, tão logo vier a vacina, um milhão de reais, eu quero anunciar para a comunidade, um milhão de reais do nosso orçamento à disposição para a compra de vacinas. Estamos trabalhando e fizemos reunião lá no gabinete, juntamente com o vice-prefeito, toda a nossa equipe técnica, para que os nossos médicos construam, construam um tratamento precoce para o Covid. Sabemos que alguns médicos dão, têm um protocolo de atendimento que dão às suas receitas um tratamento precoce. Outros não. E nós queremos um pacote, nesse sentido, uniformizado, para que todos tenham esse atendimento e todos tenham esse protocolo em mãos no momento que for consultado. Solicitamos também ao Legislativo, através do presidente, através do presidente, Jorge Alain, e toda a sua equipe de vereadores, nós solicitamos a sobra do orçamento e vamos colocar à disposição os R$ 250 mil à disposição do Hospital Divina Providência. Também estamos adquirindo em torno de R$ 200 mil de medicamentos, o qual alguns já distribuímos no hospital nesse final de semana, que não tinha para dar atendimento na UTI, e nós colocamos à disposição medicamentos para atendimento exclusivo para a UTI. E o município vai adquirir, e já está tratando sobre esse assunto, da compra de R$ 200 mil de medicamentos. Também vamos continuar repassando ao Hospital Divina Providência R$ 230 mil todos os meses, do qual sempre fizemos. Estamos ampliando o horário do Poço do Aires. Interferimos junto à ZOP e à FAMURS para que volte a congestão aos prefeitos, para que os prefeitos tomem a melhor decisão para os seus munícipes. Porque eu sempre tenho dito que nós temos que ter o grande equilíbrio. O equilíbrio de cuidar da vida das pessoas, de cuidar da saúde das pessoas, mas também nós temos que cuidar da saúde das nossas pequenas empresas, dos nossos empresários, da nossa geração de emprego, da geração de renda, e isso é importante quando um pai de família está trabalhando. é extremamente importante do ponto de vista tanto da saúde da pessoa, esse grande equilíbrio que nós queremos e implantamos em Frederico Weissfale. Estamos também adquirindo exames antígenos para ser colocado à disposição lá no Poço do Aires para, única e exclusivamente, fazer um tratamento mais rápido, onde em 10 ou 15 minutos, o colaborador de uma determinada empresa que vai fazer esse exame, ele saia de lá com 10 minutos, 15 minutos já com a resposta positiva, se deu negativo ou não negativo, e assim poderá voltar ao trabalho. As taxas de Alvará e ISS, estamos prorrogando seus vencimentos para junho desse ano. Equipe de fiscalização e de combate à aglomeração, queremos sim fazer com que a nossa fiscalização ela seja atuante, seja atuante dentro das aglomerações de finais de semana ou determinados locais. Então, nós queremos dizer para a comunidade, estamos muito, muito focados para combatermos o Covid aqui e esperamos o mais breve possível que venha, que venha essas vacinas, porque nós estamos preparados dentro do nosso orçamento para a compra das vacinas. Bem, pessoal, então finalizo isso dizendo à nossa querida comunidade, à imprensa local que tem um papel importante, que está aberto à UPA de Frederico Vesfale para atender Vicente Dutra, Caissara, Taquaruçu, Vista Alegre, Seberi, enfim, a nossa micro região aqui e a população de Frederico Vesfale. Com certeza vai ser uma UPA de atendimento com pessoas especializadas, médicos 24 horas, dois médicos por turno, dois médicos por turno, 24 horas à disposição da comunidade Frederiquense. Fiquem todos com Deus, agradeço de coração todas as pessoas, toda a nossa equipe de servidores, toda a comunidade Frederiquense. Nós não fizemos uma inauguração, não convidamos determinadas pessoas, outras autoridades, tendo em vista para que não haja, não houvesse aglomeração. Esse foi o nosso motivo, mas apenas colocando à disposição da imprensa local a abertura para que se comece o atendimento. O único motivo foi para que não houvesse aglomeração, senão nós poderíamos ter colocado mais de 1.500 pessoas que estavam aguardando ansiosamente a abertura da UPA. Então, eu peço escusa a todas as demais autoridades que nós não mandamos convite porque nós não queríamos aglomeração, nós temos que dar bom exemplo. Usem máscara e é isso que eu quero pedir para a comunidade. Não façam aglomeração. Vamos se cuidar, vamos vencer esse coronavírus e vamos aguardar ansiosamente a vacina para atender toda a população. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Bom, prefeito José Alberto Panosso, abrindo já as perguntas aqui, a pedido até do nosso assessor de imprensa da Prefeitura André Peuvesan. Nós já vimos Panosso, desde as primeiras horas da manhã, algumas pessoas que já vieram aqui para receber atendimento. E especialmente falando das comunidades mais carentes aqui de Frederico Westphalen, qual que é a importância da UPA para fazer esse atendimento imediato, especialmente 24 horas por dia? Eu quero dizer para a comunidade que nós temos o doutor Ronaldo, o Adelar, a Sabrina, a nossa enfermeira, a nossa Thais aqui, o João também, que pode responder algumas perguntas técnicas. Mas eu acredito tanto, tanto na UPA de Frederico que vai dar atendimento justamente a essas pessoas que não têm condições muitas vezes de pagar uma consulta médica. Elas não têm condições de pagar. E aqui nós vamos ter, acima de tudo, esse atendimento médico gratuito às pessoas, gratuitamente, de urgência e emergência, com pessoas altamente capazes, qualificadas, técnicos, e que estão preparadíssimos para dar atendimento às pessoas do nosso município. Então, eu acredito muito na resolutividade e no bom atendimento que a UPA vai proporcionar à comunidade frederiquense. Bom dia, prefeito. Bruna Casale, Grupo Chiru. A pergunta, nesse momento, é direcionada ao doutor Ronaldo. Ele nos concedeu entrevista hoje pela manhã cedo também. Nós gostaríamos de saber e salientar também para a comunidade de Frederico Westphalen e da região que vai ser atendido pela UPA a importância desse atendimento que será realizado aqui e em que momento a comunidade deve procurar esse atendimento e quais serão disponibilizados. Então, bom dia a todos. Queria cumprimentar o prefeito Panoço em nome dele e as demais autoridades presentes. Então, a UPA, por definição, é uma unidade de pronto atendimento. Então, a população deve buscar em casos de descompensação de alguma doença que ela já tenha, diabetes, pressão alta, uma doença cardíaca, algum pequeno acidente. Enfim, a gente vai atender também outros pacientes que chegaram pela emergência, pacientes mais graves, chegaram via SAMU ou por meios próprios. Isso a gente não tem... Isso vai acontecer, isso a gente vai começar a prever, ver no decorrer dos dias de atendimento. Estamos iniciando hoje. Mas a UPA, ela vai proporcionar todo tipo de atendimento. E o paciente não COVID que tiver necessidade de atendimento, ele pode procurar a UPA que reforça, serão dois médicos, 24 horas, equipe de enfermagem capacitada para fazer o melhor atendimento possível desses pacientes que em decorrência da superlotação pelo COVID e não estão tendo acesso à saúde. Muito obrigada, doutor. Prefeito José Alberto Panosso, nós sabemos que os profissionais que estarão aqui à disposição são de extrema competência e qualidade, né? Gostaria de saber quantos profissionais estarão à disposição e como foi feita essa contratação. Obrigada. São mais de 50 profissionais aqui, foram todos por processo solicitatório, a contratação dos médicos foi por processo solicitatório, a contratação de enfermeiros, técnicos de enfermagem também por processo solicitatório, atendentes, recepcionistas, todos por processo solicitatório, com muita disputa de várias empresas que vieram até a administração e disputaram esses processos solicitatórios, né? Para que chegasse até o final e fosse ver quem seria a vencedora. então foi terceirizado, esses serviços são terceirizados através de processo solicitatório legal que passou para o Tribunal de Contas, todos esses processos nós encaminhávamos juntamente com toda a documentação ao Tribunal de Contas, avaliavam e hoje, para a alegria nossa, tudo deu certo, graças a Deus, mas foi tudo por processo legal, muito transparente, muito transparente e dentro da legalidade. Bom dia a todos. A administração, enfim, de uma forma geral, como é que se dará a compra das vacinas, esse um milhão do orçamento, mas será uma iniciativa, digamos assim, particular do município, a busca por essas vacinas, é em algum consórcio, é esse valor ao Estado para que traga as vacinas, como é que está organizado isso, prefeito? Nós temos um contato com a FAMURS, através de um grande consórcio no Estado do Rio Grande do Sul, nós vamos fazer parte desse consórcio, e se o governo federal não disponibilizar, e se o governo do Estado não disponibilizar vacinas o suficiente para atender a nossa população, nós vamos, dentro de um debate com a comunidade, mas já colocamos no nosso orçamento o valor de um milhão de reais, a vontade nossa para a compra dessas vacinas, mas será realizado dentro de um grande consórcio que nós estamos fazendo parte do Estado do Rio Grande do Sul. Bom dia, prefeito, bom dia, secretária. Minha pergunta é para a secretária Thais, também uma para o prefeito. A gente sabe que, nesse primeiro momento, a UPA não está destinada aos casos COVID, mas de que forma a abertura hoje da UPA, um passo importante, pode ajudar para desafogar, de alguma maneira, o sistema de saúde aqui do nosso município. E para o prefeito, depois, se ele poderia falar um pouco dos valores de manutenção aqui da UPA. Obrigado. Bom dia a todos, gostaria de cumprimentar o nosso prefeito José Alberto Panosso, bem como o vice João, demais imprensa, colegas secretários, Conselho Municipal de Saúde, representada pela Vera, nossa presidente, delegada Marli, segunda coordenadoria de saúde do município, região, dizer que, como já mencionado pelo Ronaldo, médico responsável da UPA, ele colocou muito bem, a questão do fluxo de atendimento da UPA, ela vai sim desafogar a emergência do Hospital Divina Providência, e vai primar aqui, pelo fluxo de atendimento, as pessoas da nossa comunidade, com questão de diabetes, questão de algum corte, algum atendimento diferenciado, não juntando com a questão COVID, que o município fez todo um trabalho, há um ano, já mencionado pelo prefeito, de atendimento diferenciado, e primando por qualidade, dentro do nosso município. Então, a UPA vem agregar a esse fluxo de atendimento, nas pessoas, nas demais comorbidades que tenham, podem comparecer até a unidade de pronto atendimento, que serão atendidas por dois médicos e toda essa equipe de em torno de 60 profissionais atendendo. Bem, como vai dar um trabalho de eficácia, porque a pessoa, muitas vezes, bateu o dedo e ela pode estar fazendo aqui dentro, já o raio-x, para saber qual foi a questão. Muitas vezes, a fratura já vai ser diagnosticada e já vai ser tratada. O paciente sai aqui totalmente realizado e com atendimento completo. Posteriormente, também necessitando exames de laboratórios, nós vamos ter aqui também, para que o paciente não tenha que novamente sair daqui, se direcionar a um laboratório do município, esperar e também enfrentar filas. Então, o paciente vai sair daqui também com essa solução. Primamos sempre por toda a qualidade e eu quero enfatizar a nossa comunidade hoje, que essa foi uma luta da administração municipal. Esse é o momento de vitória. Mesmo em meio à pandemia que estamos vivendo hoje, nós lutamos muito para oferecer à nossa comunidade um atendimento de eficácia. E a UPA vem para fazer esse atendimento com certeza no nosso município. O nosso vice-prefeito vai responder a complementar a tua pergunta. Bom, bom dia. Bom dia, prefeito. não poderia deixar de relatar também a minha emoção nesse momento de que a gente é vencedor no processo da unidade de pronto-atendimento. Ainda começou em 2009. Mas a pergunta é importante. Hoje, a unidade de pronto-atendimento tem um custo de 404 mil reais, sendo que em torno de 100 mil reais é do Estado, 100 mil reais é da União, ela é tripartite. E depois da qualificação que a gente vai dar a entrada aqui, conforme informado pela nossa enfermeira Sabrina, deve vir mais 100 mil reais para a porte na unidade de pronto-atendimento. Totalizando, então, 300 mil reais. Com isso, baseando-se nos números de hoje, ficariam 100, 104, 110 mil reais para o município. Porém, existem legislações na nossa micro-região, isso é, Vicente Dutra, Caissara, Palmitinho, onde também coloca aportes aprovados nas suas câmaras de vereadores para oportunizar e melhorar o nosso orçamento da unidade de pronto-atendimento. E eu sempre tenho falado que a unidade de pronto-atendimento, então, vai ter um custo inferior a 100 mil reais, isto é, um investimento inferior a 100 mil reais, que se torna totalmente viável, desde que as partes, prefeito, a gente tem muita esperança que vai acontecer, façam as suas devidas partes. Então, a UPA vai custar menos de 100 mil reais aos cofres públicos. Bom dia, Adriano, Jornal Alto Uruguai. Eu gostaria de um pouquinho mais de detalhamento em relação aos valores. Esse repasse já está vindo, o município vai precisar arcar com esse custo da unidade por quanto tempo, até a chegada dos repasses. Em relação aos municípios, qual que é o percentual, qual que é o critério de distribuição dos valores? E também em relação à gestão, é a prefeitura que está gestando a unidade? Qual que é esses detalhes? aí, quem puder responder as questões. E eu gostaria de, para concluir, a Marli comentar a importância do caráter regional e como vai se dar esse atendimento regional aqui na UPA ou alguém de vocês também, por favor. Obrigado, Adriano, pela pergunta. Nas legislações que foram aprovadas aqui na Câmara de Vereadores, o Cal fazia parte na gestão passada, cada município tem as suas legislações aprovadas com 36 centavos por habitante. E essas flexibilizações também veio por parte do governo federal e aprovadas nas suas devidas câmaras. A gente vai retomar também agora, nesse momento, a conversas com os prefeitos para eles entenderem que a UPA, sim, pode dar suporte aos seus municípios. Em relação a... Quanto tempo o município vai precisar arcar a 16 centavos de plaza? Três meses. O município, Adriano, bem lembrado a sua pergunta, muito importante, o município tem em torno de 1,4 milhões disponibilizado para a unidade de pronto-atendimento, o qual nos faz ter suporte e aporte financeiro para três meses. E depois nós vamos, Adriano, vamos habilitar ela. Em três meses nós já conseguimos habilitar a UPA aí no Ministério da Saúde, tá? Mas vai ser um atendimento regional. Já assinamos esse termo de convênios. Essa micro região vai ter o seu atendimento. o prefeito Tomás Rossato, Vicente Dutra, tá pedindo, pelo amor de Deus, me abrem essa UPA urgente. E ele foi tratado através de uma UPA no Mato Grosso, quando ele tava viajando. E ele foi no meu gabinete lá, pedindo a agilidade da abertura da UPA. Então, pra vocês verem a importância. Mas vai ser micro regional, temos recursos financeiros, temos no orçamento, nós estamos bem com os pés no chão, porque nós não estamos cometendo bobagem. essa UPA com certeza vai salvar vidas e vai dar um atendimento de primeira linha, primeira qualidade das pessoas que aqui procuram. Bom, primeiramente, meu bom dia, senhor prefeito municipal, vice-prefeito João, secretária da saúde, a todos os secretários, servidores, doutores que vão, toda a equipe que vai estar trabalhando, vereadores que eu vejo aqui, a imprensa que tem sido tão importante neste momento, tão difícil que estamos atravessando. Dizer e respondendo a pergunta que me foi feita, esta UPA para ter sido viabilizada, ela precisou que houvesse mais de 200 mil pessoas na abrangência e todos os municípios ao redor dos nossos, não só da nossa coordenadoria, mas outros municípios também assinassem um termo fazendo a concordância em instalarmos em Frederico Westphalen uma UPA deste porte. Importante dizer dos municípios que serão atendidos, que vão fazer um aporte, mas outros municípios também, a UPA é um atendimento 24 horas e não é porque é só esses municípios que colocarão aportes serão atendidos. Eu quero cumprimentar, prefeito, e vocês sabem, toda a comunidade sabe o tempo que ficou os trâmites para que essa UPA se abrisse. Como o prefeito comentava hoje de manhã, muitos entraves, mas eu quero dizer para vocês e trazendo aqui um abraço da doutora Arita Bergman, secretária de Saúde do Estado, do governador Eduardo Leite e nós como representantes do Estado aqui em Frederico Westphalen dizer da nossa alegria e da nossa satisfação em poder ter auxiliado viabilizando mesmo que com algumas flexibilidades a abertura da UPA. Prefeito bem sabe, na semana passada a gente teve três reuniões e não é preciso aqui que a gente fale, mas é preciso que a comunidade saiba que quando um serviço está apto a abrir, ele precisa atender tecnicamente aquilo que é preconizado. Quem não lembra do evento da Boate Kiss, onde aquelas mortes houveram porque tecnicamente não estava de acordo. E é isso que nós como legisladores, como representantes aqui do governo do Estado, fazemos é exigir que a abertura esteja dentro da legalidade maior possível mesmo nós flexibilizando alguns ajustes. Então, eu quero dizer para vocês que a equipe da coordenadoria, a segunda coordenadoria regional da saúde, através de seus técnicos, trabalhou com muito afinco, não com uma, duas, três reuniões, com muitas reuniões, com muitas fiscalizações para que nós pudéssemos viabilizar a abertura dessa UPA. E hoje, toda a comunidade regional está de parabéns por essa abertura. Porém, como eu colocava para o prefeito, nós precisamos ter um olhar especial para o nosso Hospital Divina Providência. Nosso Hospital Divina Providência está atravessando um momento dificílimo e é preciso que a comunidade se atente para isso para que nós não tenhamos paralelo à abertura da UPA um problema mais sério com o nosso HDP. Então, é preciso que todos nós façamos a nossa parte viabilizando a continuidade do nosso Hospital Divina Providência com este atendimento da UPA. Então, parabéns, prefeito, parabéns à comunidade, parabéns a todos os envolvidos neste processo e aos profissionais que aqui vão trazer esse trabalho para a nossa comunidade. Receba, prefeito, um abraço da secretária Arita, que foi, e é preciso que se diga aqui, que foi, a que autorizou flexibilizando alguns detalhes a abertura da UPA hoje. Então, parabéns, prefeito, a toda a comunidade, ao senhor, e a gente sabe quanto foi trabalhado para que se viabilizasse esta abertura hoje. Muito obrigado, obrigado a todos vocês e um agradecimento especial para a imprensa, que tem tido um papel fundamental nas informações verídicas, verdadeiras, disseminando essas fake news que estão aí atrapalhando o trabalho da saúde que está sendo feito tão seriamente. Um obrigado, um bom dia a todos e que Deus nos abençoe para passarmos este período que estamos atravessando. Em nome da Administração Municipal de Frederico Westphalen, agradecemos a presença da imprensa e das autoridades e eu peço agora para o prefeito José Alberto Panosso fazer um agradecimento final nesse dia tão importante que é histórico para Frederico Westphalen. Para finalizar, então, pessoal, dizer para todos vocês a luta foi muitos anos aí e, graças a Deus, nós conseguimos vencer através da nossa equipe, nossos técnicos, sempre procurando fazer o melhor para a abertura da UPA. E agradecer a todos vocês aqui da imprensa, a comunidade que já está aberta a UPA dentro da legalidade, dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer, dentro da documentação corretíssima que nós encaminhamos tanto na Secretaria da Recordaria da Saúde, foi para Porto Alegre, enfim, dentro do Ministério da Saúde está tudo sob controle. Então, agora, deixo aberto aqui as portas da UPA para atender a nossa comunidade. Fiquem todos com Deus, muita paz, muita alegria, muita saúde a todos.